Olá, eu sou o professor Davi Montenegro, quero convidar você a participar de um evento que vai ser uma experiência que vai transformar a sua vida como líder, como negociador, como gestor. Eu vou compartilhar com vocês uma metodologia chamada DISC, que é para mim uma das melhores ferramentas para nós liderarmos melhor, negociarmos melhor, e é uma ferramenta, na realidade é uma centra, criada por um psicólogo norte-americano chamado Malto, que vai te dar a possibilidade de você se conhecer, conhecer os outros, lidar com você e lidar com os outros. Então, essa ferramenta é muito simples, ela é baseada, por exemplo, considerar que nós temos quatro grandes forças, razão, emoção, ação e reação. Com isso, você conhecendo essa ferramenta de forma prática, e eu vou te ensinar, você vai conversar com as pessoas, e você vai entender qual é o seu principal modo dos operandos, qual é o seu estilo comportamental. E com esse conhecimento, você vai, através de técnicas que eu vou passar nesse treinamento, que vai acontecer, a gente vai colocar no vídeo, você vai ter a possibilidade de usar uma estratégia adequada a cada tipo de estilo. Essa tecnologia não é apenas para o lado profissional, é também para o lado pessoal. Não perca essa oportunidade, vai ser uma experiência marcante, que vai agregar muito valor, vai aumentar a sua performance, como líder, como negociador, como gestor. Um abraço grande, Davi Montenegro, da Dessolution. Um abraço aí? Legenda por Sônia Ruberti